Vamos começar 2021? Para começar esse ano, vamos arrasar nas férias, vamos te dar uma dica para impressionar no churrasco. Afinal de contas, o churrasco é o queridinho das refeições aqui da nossa região, não é mesmo? Principalmente nessa época. Então presta atenção nessa reportagem, nós vamos te ensinar a fazer uma tambre recheado com um cozinheiro que eu amo muito, Celso Cavaletti. Quem não gosta de um bom churrasco, né? Afinal de contas, essa é uma das principais tradições culinárias. Mas será que você sabe fazer um bom churrasco? Bom, eu estou aqui e vou aprender junto com você que está assistindo a ver mais nesse momento. E temos o Celso, Celso que é especialista em churrascos e vai mostrar para a gente como é primeiramente, como escolher uma boa carne para churrasco? Porque tem todo um processo, digamos assim, né Celso? Como é que se escolhe uma boa carne para churrasco aí? Tem que chegar, pegar uma carne com procedência de frigorífico bom, uma carne que seja fresquinha. Às vezes tu chega no mercado, a carne tá lá, apareceu uns pacotes meio esverdeado, aquilo ali não serve. Pega aquela banha bem clarinha, aquela carne bem novinha. É difícil, mas os mercados hoje estão bem organizados quanto a isso. Antigamente era mais largado, hoje eles trabalham muito mais devido à sequência da fiscalização. Então eles trabalham muito certos, que é o ideal, né? É difícil tu chegar num mercado hoje e não ter umas carnes boas. Para quem conhece é fácil, tem aqueles que chegam lá e falam, me dá uma picanha. Às vezes nem é picanha, mas acontece isso. E como é que identifica uma boa carne? Eu, particularmente, não entendo muito de carne, né? Para quem vai ao mercado, qual uma carne bacana para escolher, para um churrasco? É uma carne boa para churrasco. Para quem gosta de carne, essas coisas, é uma costela, uma maminha, uma aba de lombo, que é a famosa fraldinha que eles dizem, que é a mesma. Um pedacinho de entrecô. Entrecô também é uma carne muito boa para churrasco. Mas tudo isso tem que chegar lá e olhar, verificar se é ou não é. Agora, Celso, a carne, ela tem que ser... O que é aquela capinha de gordura, sem gordura? Muita gente tem essa dúvida também, né? Não, mas é muito bom uma capinha de gordura, né? Para dar uma... Para dar um saborzinho especial? Para dar um saborzinho diferente, é. Por isso que a costela, hoje, todo mundo prefere uma costela. Porque ela já tem uma gordurinha, já tem uma... Ela é diferente, porque dá todas as carnes. E a fraldinha, o vazio, também é assim. Ele tem uma camada de gordura que é muito bom. A maminha, a pequena, tem que ter uma camada de gordura nos dois dedos, para ela ficar saborosa, para ela ser bem macia. Então, tudo isso aí tem alguma coisa que a gente tem que aprender, né? E eu, dentro desses exames todos, eu aprendi. Então, tá. A gente tem aqui uma tambra, é isso? É, uma tambra. Perfeito. E essa carne, não é uma carne nobre, né, Celso? Não, não é uma carne nobre, porque ela é tirada da costela, ela sai de cima da costela. A gente tira ela e prepara ela para enrolar, ela vai para o fogo, fica umas três horas no enrolar do papel solofane, pronta para nós servir. Pois é, e ela pode ficar bem deliciosa, por sinal. E o Celso vai mostrar para a gente como faz uma matambre recheada. Celso, o que a gente vai precisar para fazer essa carne? Precisa, primeiro, temperar ela com salzinho, com ervas, tudo prontinho já, o sal. Uma cebola, uma batata, uma salsa, pimentão e cenoura. Então, vamos preparando, vou pedir para o Maicon mostrar para a gente, então, nossa... Tá, vou botar um salzinho aqui primeiro. E sempre quando for enrolar uma tambra, tem que ser assim, tem que ser o lado contrário, a gordura para fora. Ah, então esse é o segredinho. É, é o segredo que tem disso aqui. Vou colocar a cebola. A cebola é um quanto de cebola, mais ou menos? Ah, isso não é necessário muita coisa, uma meia cebola já dá. Meia cebola? É. Uma batata meio pequena, agora a salsa. A batata também tem pouca quantidade, a salsa. É. A salsa capricha um pouquinho mais. Sim, a salsa pode ser um pouquinho mais. Vou colocar mais essa aqui. E essa porção, ela serve a quantas pessoas, mais ou menos? Acho que dá para umas duas pessoas, três. As três pessoas comem. Agora, vamos enrolar ela. Aqui a gente enrola até uma cama. Com muita calma, para não fazer nada aqui. Agora ela está prontinha para ir para o fome. Agora eu vou usar a faca, para furar a matanta, porque com o espeto é difícil. Cuidado para não furar a mão também, né? Agora eu vou usar o espeto aqui para poder botar a salsa. E vou usar o papel celofane. Papel celofane para enrolar ela. De maneira bem tranquila. Aqui eu costumo amarrar com barbante ou alguma coisa, mas não é necessário também. Isso aqui já chega. Agora ela vai lá para o fogo. Daqui duas horinhas, duas horas e meia, está pronto. E esse truque aí do papel celofane é para quê? É para maciar. Para dar uma maciada na carne. Se você colocar a salsa direta, só se for no forno, um forno combinado, um forno com bastante tempo de fogo, ela é macia. Mas se não, ela não amassar direto aqui no fogo, ela não vai amaciar. Então o celofane é para deixar ela bem macia. Ah, entendi. Bem saborosa. Bom, e agora é hora de levar ela para o fogo, é isso? Agora é hora de levar ela para o fogo. Na hora certa, o que o cliente come e gosta. Agora, por favor, eu quero que você tire do churrasco. Você quer que eu não saque a pessoa como é que você come? Com certeza. Aí estão o matando prontinho. Então é isso, o matando está feita, pronta para servir, hein, Celso? Com certeza, está pronta para servir. Nós vamos, a hora que tiver cliente lá, a gente já leva para ele, ele saboreia e gosta. E a gente tem também, quem quiser fazer pedido para levar para casa. A gente faz também isso. Deixa prontinho para o delivery, pode só ligar, confirmar pelo WhatsApp. A gente está aqui para fornecer todo mundo. E essa é a dica, então, que você pode fazer na sua casa. E, claro, apreciar esse churrascão com toda a família. E eu vou ficando por aqui, vou provar essa delícia. Que delícia, gente! Um beijão para os céus, para a Neite, para todo mundo. E que espetáculo de prato, né, gente? Aqui da nossa região, né?